Em toda parte do mundo, a polícia é tida como defensora público, promotora da justiça, protetora de todos os cidadãos, sem excepção, instituições públicas ou privadas e iniciativas singulares, etc. Para a nossa imensa Angola, não foge a regra e para o cumprimento deste desiderato, é visível o esforço do governo angolano na organização deste órgão, na criação de novas unidades dentro do ramo, na construção de novas esquadras e na aquisição de esquadras novas no âmbito do policiamento da proximidade, que segundo os vários discursos visa garantir a maior segurança por intermédio da interação entre o cidadão e a polícia. Ao contrário de toda a expectativa causada ao cidadão, e não só, em todos os processos acompanhados por interchação dos direitos humanos, durante o primeiro semestre de 2013, os fatos apontam para o nível alto da polícia estar somente ao serviço dos funcionários da administração do Estado, em detrimento daquele que delegou poder ao executivo. No entanto, conforme a informação sintetizada constante nas alíneas abaixo, a polícia nacional, durante o perigo e o balanço, violou a Constituição da República de Angola, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Carta Africana e o Pacto Social, Econômico e Cultural dos Povos. No concernente à usurpação de terras, a usurpação é um processo de aquisição de qualquer bem por via da força. Este processo pode ocorrer de forma violenta ou inteligente e é tipificado por duas características, informal ou formal. De modo geral, os processos de usurpação de terras são baseados na lei do mais forte, que na pretência da obtenção de espaços comuniais para a construção de bens imobiliários, para fins públicos ou privados, não tem tido em conta a legislação vigente no país, têm sido processos bastante exclusivos que marginalizam as comunidades autóctones que nele habitam e cultivam acervos. A negação do reconhecimento do direito à força da terra a comunidades e o reconhecimento deste direito aos novos ocupantes tem sido o palco de muitos conflitos e, para evitar que haja revolta por parte dos cidadãos, os condutores dos tais processos recorrem à força da polícia coagindo-as, demonstrando-se apenas os únicos angolanos com esse direito. Em alguns casos, as famílias são tiradas dos seus sítios e colocadas em zonas distantes da sua guarda-cidência, como o exemplo do Zango e Panela, em vez de incluí-los nos programas de desenvolvimento concebidos para a área em que vivem. E não concedendo uso da força nos processos de demolições e expropriações de terras, as instituições que velham pela legitimidade, pela legalidade, devem entender que a luta pela terra e a habitação é uma característica da história política de Angola. De acordo com as análises feitas pelo decano da Universidade Irlandês de Lima-Ig, Rosmonde Benete e Tom Lodge, como nação, nós entendemos a terra como uma rede de segurança para aqueles que não têm nada para voltar a cair em tempos difíceis. O mesmo não foi a regra das comunidades angolanas que, através do direito ao costumeiro, possuem as terras e as habitações de boa fé por se tratar de espaços e os seus ancestrais ou ocupados e construídos antes de qualquer dematação. O que tem se constatado é que, sempre que a polícia aparece nos processos de desalojamentos ou expropriações, posiciona-se a favor da administração do Estado e não dos cidadãos, vitimados por uma determinada ação, mesmo sem respaldo legal, e, muitas vezes, os cidadãos são acusados de desagatos à polícia, espancados, detidos, julgados, muitas vezes à revelia e soltos sem culpa formada. A S.O. Sanvidade constatou que a polícia não estende ao serviço dos cidadãos durante os processos de demolições, desalojamentos e expropriações forçadas. Exemplo secreto, o caso da comunidade da Areia Branca, localizada no distrito da Samba, de acordo com as informações das vítimas no local, a polícia cercou a comunidade da Areia Branca durante três dias, tendo privado de vários direitos, como a profissão de alimentos, a busca de água e a comunicação. espancou cidadãos, entre eles crianças, homens, mulheres, e, de tempo durante e depois das demolições, usou gases contra os cidadãos, que supostamente resultou na percatalização de uma criança de sete anos. Esse ato resultou na morte de mais de dez pessoas, cujos funerais de alguns destes foram realizados pela administração. Enquanto decobria este processo, a polícia vedou a presença dos órgãos de imprensa no local, os jornalistas da Voz da América e do Novo Jornal, que pretendiam fazer a reportagem ou o registro do que estava a passar, foram convidados a abandonarem o local. Na comunidade do Maionde, no município do Capuapo, os jandãos foram devidos pelo fato de se dirigirem à polícia para pedir qualquer identificação que legalizasse o ato, a semelhança do que aconteceu, recentemente na Areia Branca, um dos cidadãos que pretendia visitar a comunidade do Maionde e levar água e outros bens para a comunidade foi grosseiramente impedido pela polícia. Cidadãos do bairro Maionde, Areia Branca, foram brutalmente espargados e detidos, e muitos deles julgados, posteriormente foram soltos sem a corpo formada. repito, estes são apenas os tópicos que demonstram a continuidade da má atitude da polícia enquanto garante da segurança de todos nós, sem excepção. No entanto, fica esta reflexão para todos nós, para vermos, então, de que lado vai anual. Pois nós sabemos que, noutra hora, principalmente para aqueles que viveram o tempo da independência, quando um cidadão estivesse próximo de um homem fardado, estava perante a Deus, sentia-se seguro. Quando estivesse perante a um fáplan naquele tempo, a pessoa sentia-se seguro, mas atualmente as pessoas nas ruas têm medo da polícia, fogem da polícia, até as crianças, fogem da polícia, por causa das más atitudes. Os taxistas passam mal nas ruas, as mulheres são espancadas, e é um processo que merece a nossa reflexão, que é para ver se em conjunto conseguimos, portanto, enviar esforços no sentido de, tanto fazermos uma abordagem bastante segura com os diretores de poder político, no sentido de se podermos dar este quadro. No entanto, nós temos, a nível do mundo, se tem a polícia como protetor principal dos direitos das pessoas, mas em Angola é muito diferente do que se está a verificar. As imagens que foram exibidas na tela, 60% dessas imagens, se calhar foram com a participação da própria polícia. é que não temos recurso, porque a polícia que devia proteger os cidadãos destes males é que pratica o pior, e então os cidadãos ficam totalmente desprotegidos. No entanto, vamos todos por a mão na consciência para ver se em conjunto conseguimos gizar estratégias que visam, portanto, baixar, portanto, esta tensão da brutalidade policial. Obrigado.